Olá, tudo bom? Eu sou a Demorretti e essa é a... Ali. Eu estou segurando a lapela porque só tem uma. Hehehe, que bosta. Eu já, eu nunca, só que dessa vez foram os inscritos que... Não foram os inscritos, foram os seguidores lá do meu Instagram que mandaram pra mim. E agora eu tenho que ver se eu já ou eu nunca fiz o que eles colocaram lá. Medo, talvez. Por quê? Porque meus inscritos são malucos. Um bando de débil mental. Mas eu amo eles porque eles são iguaizinhos ao ídolo deles. Que, no caso, sou eu. Muito bem. Você já bateu em alguém na escola? Eu já, eu nunca. Eu acho que... Eu acho que eu nunca. Nunca. Isso aqui é nunca, tá? Tá meio feio. Tá meio feio, mas é nunca, viu? Nunca. Por quê? Porque minha mãe falou que se eu batesse na escola eu ia chegar em casa e apanhar também. E se eu apanhasse na escola eu iria chegar em casa e apanhar também. Então, meio que né, não dava. Mas uma vez uma menina veio me bater. Aí eu dei um chute na barriga dela. Já quis ser o Batman. Pera, porque eu tô segurando a lapela. Já. Quem nunca? Eu. Por que não? Porque eu sou totalmente menininha. Eu sou totalmente menininha. Eu já e o nunca tirei o dente do meu irmão. Oi, Johnny. Tudo bem? Eu sei que foi você que mandou isso, o desgraçado. Por quê? Porque ele é o único que seria capaz de mandar uma atrocidade dessa. Então, sim. Eu já, porque eu mesmo tirei o dente dele. Eu dei um murro nele e acabei tirando o dente dele. A gente tava brincando de lutinha. É verdade esse bilhete. Não dá pra brincar de lutinha com você. Ah, sim. Eu já e o nunca fiz uma pergunta constrangedora. Não, como é que é? Fiz uma pergunta... Ah, tá. Fiz uma pergunta sem querer e que acabou saindo constr... Constrangedora. Quê? Constrangedora. Quê? Constrangedora. Você é linda. Eu acho que já. Eu já fiz? Eu tô falando de mim. Olha, eu não sei. Eu vou colocar nunca porque eu não sei. Eu não sei se você já fiz. Eu acho que já, mas eu não lembro. Mas eu acho que sim, porque... Você é boa. Eu já e o nunca escrevi um poema. Pera, meu papel. Já. Já. De escola. Não gostava. Eu já e o nunca já jogou pedra na janela da Bunny. Eu nunca joguei pedra na minha própria janela. Olha. Nunca. Até porque, né... Nunca. Não tem como. Eu já joguei pedra na janela? Na janela ou não? Em você. Talvez. Eu não lembro. Eu já e o nunca tirei zero na prova de matemática. Mano, era o que eu mais tirava. Nunca. Eu já e o nunca. Eu já e o nunca. Dei um soco em uma pessoa. Dois anos mais velha que eu. Se eu desse um soco em uma pessoa dois anos mais velha que eu tava morto. Eu já. Eu já e o nunca. Pensei em matar alguém. Só pensamento. Kkk. Todo mundo já teve esse tipo de pensamento. Para de querer ser psicopata. Eu já e o nunca. Fiquei com alguém por pressão psicológica. Eu já e o nunca. Dessa vez constrangedor. Constrangedor. Comeu cocô. Qual o nível de doença que você tem para me mandar um negócio desse? Olha. Nunca, ué. Nunca tá escrito aqui. Eu já e o nunca. Furou a caixinha de leite condensado escondido. Eu já e o nunca. Surtei em fazer cosplay errado. Maquiagem, essas coisas assim, sabe? Aí você surta porque você errou em alguma coisa do personagem. Sempre. Eu já e o nunca. Você já foi gay. Todos nós somos. Todos somos. Alguns saíram do armário. Outros não. Eu já e o nunca. Eu não sei se eu vou falar certo o nome do anime. Eu sei que é um anime. Assisti Blood Sea. Já. É muito bom. Eu não me lembro se eu assisti com você ou não. Não. Eu assisti sozinho. É muito bom. Então tá explicado. Eu já e o nunca. Você já ficou bêbado. Mais ou menos. Mas não porque eu quis. É verdade esse bilhete. Eu não gosto de bebida. Mas eu consigo me embebedar com suco de maracujá. Ele fica alegrinho. Eu consigo ficar alegrinho. Com suco de uva. Puro. Tipo suco natural mesmo. Eu consigo ficar alegre o suficiente. Eu não sei porque. Aí ela fala que eu faço uns negócios que nem eu não lembro que eu faço. Mas tudo bem. Acontece. É por isso o chifrinho. Você tá me traindo quando eu fico? Não, besta. Eu tô falando que você vira um demônio. Hummm. Que engraçadinha. Eu já e o nunca. Bati o dedinho na quina da mesa. Dói demais. Eu já e o nunca. Quis sair da escola e nunca mais voltar. Principalmente quando eu estudava no Euclides. São José. Não gostava de estudar lá. Eu não suportava estudar lá. Aí todos os dias eu queria entrar na frente de um ônibus e morrer. Que eu não gostava daquela escola. É sério. Eu não gostava daquela escola. Na época eu já estava com depressão ao ponto de querer entrar na frente de um carro. E a escola ficava bem no centro. Ou seja, passava muito carro. Aí já viu, né? Eu já e o nunca. Fiz uma merda sabendo que ia dar merda. Eu já e o nunca. Vi coisas maiores pra 18. Por que você tem que dar ênfase nisso? Vamos pro próximo sem detalhes. Eu já e o nunca. Passei vergonha em algum lugar. Acho que todo mundo já passou vergonha na vida. Não é possível que só eu e a Bunny. Você aí do outro lado já deve ter passado vergonha. Deixa nos comentários que eu quero ver o que você passou vergonha. Onde foi? Quando foi? Por que que você passou vergonha? No seu caso foi ter desmaiado no meio de todo mundo. Eu passei vergonha desmaiando. Dá pra entender? Tipo, eu fiquei com vergonha de ter desmaiado no meio de todo mundo. Acontece. Já nunca tive um sonho estranho. Sempre, né? Sempre. Eu tenho muito sonho lúcido, então... Tô sempre nas estranhezas da vida. Eu já, eu nunca, me irritei com alguém. Eu não vou dizer quem que está do meu lado. Não vou dizer que eu já me irritei muito com ela. O quê? Agora eu não tô irritado. Eu já, eu nunca, me beijei escondido. Eu já, eu nunca. Como é que é? Tá escrito, caguei na escola. Como foi? Como foi? Kkk. Amo seus vídeos. Sou super sua fã. Coraçãozinho. Olha fã. Já. Já. Eu estava no quinto ano, 2006, pra ser mais exato. Eu tinha por volta de uns 11 anos, talvez. Mais ou menos numa faixa de 11 anos. Eu estava com muita vontade no banheiro. Foi bem legal. E o outro, eu já, eu nunca, que tá aqui, é... Eu já fiz cocô na sunga. Não, mas meu irmão já. Já também. Que por sinal, é a continuação da história. Vou tentar deitar aqui. Estava eu, na escola, 2006. E eu fiquei com vontade no banheiro, minha professora não deixou. Ela só deixou depois que eu defequei na calça. Aí ela deixou. Aí começaram a falar. Nossa, que cheiro forte é esse? Nossa, que cheiro de bosta. E eu tipo, não sei. Foi tão bom, que nunca mais a professora deixou eu ficar dentro da sala de aula. Toda vez que eu pedia pra ir no banheiro, ela já deixava. Teve uma outra vez também, que eu fiz xixi na calça. Porque a professora também não tinha deixado. É meio difícil segurar quando você é uma criança ingênua e idiota. Vamos pro próximo. Eu já, eu nunca. Esse que eu vou ler que ele é grande. É, andei de skate com um anão vestido de homem-aranha na praia às três da manhã, chapado. Ahn... Não, porque eu nunca andei três da manhã numa praia. Eu já... Nos meus sonhos. Nem nos sonhos. É óbvio que eu nunca, né? Gente, de onde é que vocês tiram isso? Eu já, eu nunca. Chorei por um personagem que não existe. Olha, eu já chorei por um personagem que não existe e ele morreu no anime. Aí eu já chorei bastante. Não foi uma vez só, não. Eu já, eu nunca. Matei aula pra ficar dormindo. Olha, eu vou tirar o... Ficar dormindo pra ficar com alguém. Sim, eu já matei aula pra ficar com alguém. E acabou. Se você gostou, parabéns. Você é muito legal. Você é bem-vindo pra você que é novato. Pra você que não gostou, vai se f***er. Pra você que me odeia, eu também te amo. Pra você que odeia a Bunny, vai se f***er. Até o próximo vídeo. Yeah! Uhul! Tchau. 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 O que é isso?